A consciência do lugar que a gente está, do qual a gente está pisando, as energias que aqui habitam, as nossas energias de transportação estão aqui. Lembremos que a gente se ama, que a gente é um corretivo que não está junto por acaso. Nós não estamos juntos por acaso. Vamos vibrar essa energia, vamos fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente faz de melhor, ok? Parabéns pra você! Mais um gol! Brasileiro, meu povo! might... Aí vai da efforts Eu não vou brincar no Curtis! Eu não vou brincar! Eu não vou brincar! Eu não vou brincar no Senhor! Eu não vou brincar no Senhor! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coragem, 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 coragem. O povo com coragem, o Cardano unido, nenhum para o Pono. Música Música